E fala galera do Youtube, Lipão na área, e seja bem-vindos a mais um vídeo, e hoje galera estou aqui novamente no Team Skywars Minecraft com o Pedro, e aí Pedrão, beleza? Fala galera, beleza? Vamos lá Lipão, vamos matar todo mundo hoje. Vamos matar todo mundo, galera, continuando nossa série aqui de Team Skywars, eu vou pegar aqui o baú de baixo. Lembrando que a gente não sabe jogar muito bem, galera, vai ser os nomes. A gente não sabe jogar muito bem é um item mesmo, a gente é bem lixo. É bem lixo, só que não, Pedro. Não, não, eu admito a minha lixeza. Tua lixeza? Ó, ali já está chegando o player, ó. Pô, se eu tivesse um... Aí, nice. Eu te dei XP, eu acho. Opa, acertei ela ali, hein? Acertei ela ali? Pô, bacana, hein? Eu tenho um bagulho de água aqui. Olha, olha, olha o cara, o cara fazendo a pontezinha ali. Vamos matar ele. Caralho. Eu estou sem, é... Porra. Não estou conseguindo acertar, eu acho que é o lag, sei lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, meu. Olha essa feira aí, meu. Nossa, eu estou com cuidado. Eu não sei onde é que, como é que você chegou aí, Lipão. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, Pedro, sobe aqui comigo. Eu não consegui subir. Ah, putz, é que está faltando um bloco aqui que eu não tenho. Vai, Lipão, vai, Lipão, confio em mim, vou, Lipão. Matei, matei, matei. Põe um bloco aqui, senão eu não vou conseguir subir, Lipão. Calma, calma, calma. Cara, o cara está aqui. Ele está aqui em cima. Ele está aqui embaixo. Nossa, ele está subindo. Aí, mata... Ah, Pedro, morri. Ah, não, Lipão. Mata ele, mata ele, mata ele, ele está bem miadão. Eu estou zoado, eu estou zoado aqui. Estou vendo ele ali em cima. Cuidado, ele está em cima de você. Está em cima de você, Pedro. Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Boa, moleque. Estou vendo, estou vendo. Foi legal. Eu devia ter recuado e ficado junto contigo e te dado uma espada. O problema não era nem espada, é que eu não tinha bloco aqui, está ligado? Hum, muito obrigado. Eu estou sem bloco para fazer nada aqui, aí eu não consegui subir aqui. Ah, entendi. Tem pouca gente, hein? Tá, eu peguei um peitoral aqui de... É que eu não tenho absolutamente nada. Deixa eu ver. O Pedro tem um, dois, três, quatro. É, tem quatro pessoas só. Digamos que dois times apenas. Agora tem três pessoas, um time e uma pessoa sozinha no meio. Eu estou indo para a pessoa sozinha. Nossa, agora tem apenas duas pessoas, Pedro, para você matar. Uma pessoa no meio que você está vendo e uma no lado. Eita porra. Olha aqui, também, também tem. Eu tinha no caso. Olha, ele é o panda também, velho. É verdade, ele é o panda também. Ele sou eu, ele é eu. Meu Deus, agora ele vai ter muito mais equipamento que eu, ele pão ferrou. É, ele está com uma espada bolada. Eu não tenho absolutamente nada. Ele está com uma espada bolada, o Pedro. Vai lá, Pedro, vai que eu confio em você. Vai, 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 vai. Não, não vou voltar. Cuidado, 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 cuidado. Ah, não vou ver você. O cara por trás, o cara por trás, o cara por trás. Nossa, vou ser com um machadinho. Ah, não, não. Foi por pouco, por pouco, Pedro, por pouco, hein. Lá, vai, 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 vai. Mais um. Mais um. Eu vou embaixo, você vai em cima. A gente tem que ganhar alguma hora, né? Tem, sim. Olha, tem uma espada de pedra aqui para você. Boa. Deixa no baú aí, eu vou ir pegar. Beleza. Ó, vou deixar nesse baú ali, ó. Peguei, vamos lá. Tem o ovo, bacana. Eu estou com uma espada de ferro aqui, muito top. Erro a gente aqui ainda. Nice, esse aqui está favorável, hein. Olha os caras ali, acerta ele, acerta ele, acerta ele. Ai, meu Deus, foi pouco. Tem que pegar o ângulo ali, Paulo. Nossa, morreu. Sai, caiu sozinho. Foi, você pegou aqui, ô? Pegou. Peguei, peguei. Peguei ou não? Pegou, pegou. Ó, was thrown by Lipão Gamer. Ah, isso, é? Estou vendo. É, coloca... Você tem um bloco aí, meu? Joga uns blocos aí. Eita, pomba. Ah, gastei tudo, puta. Joga uns blocos, meu. Joga uns blocos aqui. Ó, aquele maluco está com medo, hein. Vem, Lipão. Vamo lá, cuidado, cuidado. Vamo naquele ali que tá aí, ficado na direita primeiro. Cuidado, cuidado, ele vai vir pelas costas isso aqui. Mata ele, mata ele. Boa. Matei, matei, matei. Vem aqui comigo, Pedro, vem aqui comigo. Tô chegando, tô chegando. Pera aí que agora eu tenho uma espada melhor. Isso. Aqui, ó, ele veio, ele veio, ele veio. Ai, meu Deus. Matei. Boa, Lipão, pega as paradas dele aí. Opa. Boa, 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 Lipão. Olha, tem um realmente ali se você não tiver. O quê? Vamo ali pro meio agora, vai. Dá uma bota ali. Pega. Ih, o cara vindo ali. Ó, o cara vindo aí. Cuidado, cuidado. Olha, ele tá tomando poção. Ih, veio, ih, veio. Não, caiu. Burro. Caraca, Pedro. Vamo lá. Vamo lá. Aqui no meio. Não tem nada nesse baú. Não tem nada nesse baú, não. Vamo junto. Nossa, o que que é isso? Aí, aí, aí. Tô lagando, tô lagando, tô lagando. Ai, meu Deus. Para de lagar, jogo. Boa. Uma picareta de diamante. Boa. O cara ali, o cara ali, o cara ali. O cara ali. Ih, tá off? Não, tá aqui. Vamo voltar, vamo voltar, vamo voltar. Vamo pegar esse baú aqui, ó. Não vai ter nada nele mesmo. Não vai ter nada, não. Caraca, o cara... Ele pulou, ele pulou, vim. Ele pulou, ele pulou. Ah, ele me jogou no mar. Ah, me jogou também. Não, mentira. E já acabou. Puta, mas essa foi legal. Pô, foi bacana. A gente matou três pessoas, eu acho que foi, né? Acho que foi. É, a gente conseguiu eliminar dois times, praticamente. Antes, a gente ficou em segundo no primeiro episódio lá. Mas a gente não ficou no pódio nessa outra também? Porque a gente matou uma galera. É, eu não olhei. Ué, acredito que sim. Lá, peguei aqui em cima. Ovo, madeira. Baixa uma espada encantada. Ó, a gente tá só com os itens tops aqui, hein? Espada encantada. Ó, se o cara tentar ruxar aqui... Não, ninguém tá tentando ruxar ainda. Correram ali. Vai lá, lipão. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz apoio. Atrás de você, Pedro. Cuidado. Ali, ó. Tá vendo? Olha só. Mas acho que ele tá aí, ficar ali. É, tá off. Vai, vai, vai. Ele tá embaixo. Vamos chegar chegando nele. Ai, meu Deus. Faz a pontezinha. Aqui, ó. Vai lá, vai lá. Ai. Ele tá dando umas largadas. Matamos, matamos, matamos. Matamos, matamos. Peraí que... Você pegou a espada. Deixa eu... Ah, não. Eu tô com a espada aqui agora. Pronto. Aqui, ó. Pode pegar uma espada. Essa aqui, ó. É de pedra encantada. Não sei se é boa. Mas eu tenho uma de metal que é a mesma coisa. Vamos pro meio? Calma lá. Vamos pro meio, vamos pro meio, vamos pro meio. Tem até a pontezinha aqui. Não sei se essa pontezinha aqui é o suficiente. É. Vamos lá. Tô no meio. Ufa. Vem pra cá aqui, então. Vamos pro meio, vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Não tô perto. Aqui, ó. Teu lado. Aqui atrás. Aqui, ó. Aqui, ó. Pêndro, time. Ah, me jogou lá pra longe. Eu morri, eu morri, Lipão. Ah, eu matei, velho. Nossa, mas essa foi boa. Essa foi legal, essa foi legal. Essa foi legal, velho. Tá, pera. Vamos lá, mais um, cara. Caraca, vamos lá. Mais uma, gente. Pra finalizar e pra mitar. Vai embaixo, eu vou em cima. GG. Beleza. GG, easy. Tinha a estratégia de sempre. E vambora. Vambora. Partiu. Valeu um capacete aqui só. Aqui, achei só uma calça, mano. É só isso, mano. Ele ruxou a gente, mas já tem uns caras ali no meio. Eu não tenho espada. Quatro caras ali no meio. Ó, aqui tem bife. Eu não olhei esse baú. Então não tem nada? Nada, só tinha bife e uns blocos. Eu tenho bastante bloco de madeira. Você tem bloco de madeira aí? Bom, faz. Vamos fazer pra cá. Esses caras ruxaram aqueles ali, ó. Ah, eu vou fazer uma espada pra mim, velho. Vamos aqui pro meio, vamos aqui pro meio. Calma lá. Vamos fazer uma espada. Você tem espada aí ou não? Espada eu tenho. Vou fazer o carpet table aqui. Aqui, ó. Ah, mas aí a pedra... Eu só tenho pedra lisa aí. Não dá pra fazer. Que merda. Vamos pegar uns blocos de pedra aqui. Que merda. Não dá pra fazer com pedra lisa, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazendo... Pegando uns blocos aqui. Vamos ali pro meio, Lipão. Vamos pro meio, vamos pro meio. Faz a pontezinha aí. Eu tô com um coração a menos que caí ali. Aqui não tem baú, não? No meio, não? Pelo visto, não. Pelo visto, não. Mas esses caras aqui da direita, vem cá. Eles estavam... É... Eles ruxaram, então eles não pegaram muita coisa. Ah, entendi. Olha lá. Aqui, aqui não tem... Olha lá. Opa! Espada de pedra é encantada aqui. Nice. Boa, boa, boa. Vamos lá pro meio, meio, então? Tem uma galerinha lá. Vamos pro meio, meio, meio. Ah, então. Bora. Vamos lá, Joe. Opa. Cuida quando não... Quando tem... Falta num bloco, saca? É, vai você primeiro. Isso. Tô logo atrás. Aqui, não, não, não. Volta, volta, volta. Volta, Pedro. Volta, volta. Não adianta, não. Tem dois times ali. A gente tá morrendo. Volta. Ai, eu caí! É. Lembra quando você falou que tá faltando bloco? Eu não tomei cuidado. É, eu voltei. Eu voltei, velho. Eu tenho um esqueleto. Eu tenho um esqueleto ali, velho. É, eles espalharam o esqueleto. Então, eu voltei porque tava um time muito forte ali, velho. Vou resolver voltar. Vai ali pra aquele outro, Lipão. Pra sua... Pra esquerda aqui. Essa aqui? Essa daí. Tenta chegar lá. Se você tiver bastante bloco, chega lá naquela outra. Opa, aqui a gente não olhou ainda, não. Eu tô olhando aqui e não tem ninguém por enquanto, Lipão. Só tem sete pessoas ainda. Sete pessoas. Mais um baú aqui que você não olhou. Do outro lado. Não vai chegar não, né? Não. Tenta chegar ali então, Lipão. Vem aqui por essa quinazinha. Pô, os caras saíram lá do meio. Volta lá no meio agora. No meio? Bacana. Tem um cara, mas ele tá... Isso é esse esqueleto, velho. Isso é esse esqueleto me derrubar. Vai ter que matar o esqueleto. Matar o esqueleto. Ah, desapareceu. Boa, boa, boa. Tô sem... Ele tá ali. Ele tá na esquerda. Ele e o esqueleto dele. Ele tá indo. Ele tá... Tá aí, Lipão. Ai, ai, ai. Corre, Lipão. Corre, Berg. Não. Ele tá me seguindo ou não? Não, ele tá parado ali. Nossa, como é que ele te viu, mano? Tá, agora... Ah, velho. Você vai ter que fazer... Ir pro lado, Lipão. Vai ter que ir pro um lado ou pro outro. É, tem que ir pro um lado ou pro outro só. Deixa eu pegar aqui um. Eita, ele tá aqui. Pegar bastante bloco. Nossa, tô perdendo muita vida. Hum... Adianta fazer uma pontinha aqui ou é muito longe? Não, vai. Manda ver. Eu não sei quanto bloco você tem, mas pode ir. Tem 64. Ah, então manda ver. Dá sim. Entendo. Vai. Isso. De boa. Você tá bem. De boa, de boa. Mais do que eu levar uma flechada aqui e morrer? Ah, é, rapaz. Ah, rapaz. Aqui, ó. Cilada, meu. Vamos lá. Opa. Aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui. Opa, nice. Eita, deu spawn de itens em todos os baús. Vai lá ver os baús aí, então. É... Ok, tudo que eu já tinha. Se você quiser, pega um... Faz uma picareta de... Metal. Não tem uma aí, não? Procura até achar uma picareta de metal pra pegar um diamante. Você pega o diamante e faz uma espada de diamante, pelo menos. Achei, ó. A picareta de metal aqui. Pega um desses diamantes. Tem um diamante por ilhazinha dessa. Um ou dois. É, achei um diamante aqui. Ó, acaba em cinco minutos. Cinco minutos. Eita, pomba. Ah, na minha... Na nossa ilha tinha... Tinha coisa. Deixa eu ver se eu spawnou alguma coisa bacana nessa ilha aqui. Beleza. Não. Agora eu já consigo fazer um... Pada de diamante. Mas se você não tem muito tempo... Ó. Eita. Aqui, eu fiz uma espada de diamante. Beleza. Eu acho que agora você tem que ir lá. Vai lá no meio. Tenta pegar o cara. Ele tá olhando pro outro lado. Tá olhando pro outro lado. Tá chegando ou não? Tá... Ele tá... Ele tá aí, mas ele tá olhando pro outro lado. Vai. Eita, eu não consigo subir aqui, merda. Ele tá aí, ele tá aí, Lipão. Ai, a gente viu. Ai. Que cuzão. Esconde, esconde, Lipão. Coloca bloco aí pra se proteger. Isso. Filha da mãe. Ai, meu Deus. Ai. Meu Deus, Lipão. Filha da mãe. Se eu pego esse marginal, eu mato ele. Cadê Lipão, pelo amor de Deus. Ruxa aí, seu tiozão. Vou te derrubar. Ele tá te ruxando. Tô querendo te ruxar. Não, tô querendo te ruxar. Você tá com a flecha. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nossa, ele jogou bem. Ah, shit. Vamos mais uma? Vamos mais uma, vai. Vamos mais uma. Caraca, velho. A gente precisa ter uma partida top. Consagrar. Exatamente. Velho, seja o que for. A gente vai mitar. Eu tô sentindo. Opa, achei espaço. Os caras tão ruxando aqui. Ruxa. Vai. Ruxou já? Tô aqui, tô aqui. Vem cá, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, Lipão. Ah, eu morri. Matei os dois. Você matei os dois. Matei os dois. Matei os dois. Mitei. Mitei, Pedro. Mitei. Olha, Lipão. Eu desci. E pena que eu morri. Eu vi eles ruxando e aí não deu certo. O que que eu faço, Pedro? Pega os itens aí e vai pro meio. Pro meio? É. Serinho? Tem quatro caras ali do lado. Vem pra essa ilha deles ali, que eles ruxaram. Então, vê se tem alguma coisa boa ali. Não. Não. Vai ali pro meio. Faz uma pontezinha ali pro meio. Por enquanto, tá tranquilo. Ah, não. Aqui tem uma calça de ferro. Já vale a pena. E tem quanto de bloco, Lipão? Eu tenho 24 pedras e 32 madeiras. Ah, então dá. Vem pra cá, ó. Vem pra cá na diagonal. Vai na diagonal pra aquela ilha grande do meio ali. Essa dali é onde que eu tô olhando? Isso. Acho que eu só vou fazer uma... Subir um pouquinho. Isso. Vai. Vai me dando a dica aí. Eu tô te olhando, cara. Ninguém tá te vendo por enquanto. Por enquanto tem ninguém te vendo. Balace. Vamos lá. Vai, 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 vai. Show, meu. Boa, 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 Lipão. Boa, Lipão. O cara tá subindo na torre da direita aí. Isso. Isso. Vai, vai, vai. Vai. Pega esse baú aí do meio. Que esse baú aí do meio. O cara tá aí na torre... Ele tá aí nessa torre que você tá, viu? Esses baús aqui. Sobe nessa outra. Sobe na outra. Sobe nessa não. Sobe nessa não que o cara tá aí. Onde que eu subo aqui? Aqui. Aí a escada. Isso, vai. Tem mais escada aqui. Ele tá bem no topo? Ele tá... Ele tá no segundo andar aí. Vai subindo. Pode ir subindo. Ele tá no segundo andar. Tem um cara vindo... Outro cara vindo no meio aí. Aqui, ó. O cara vindo no meio. Ele tá subindo. Ah, filha da mãe. Me jogou lava. Não, me jogou lava. Tô com lava. Ah, não. Você tá vivo. Você tá vivo. Você vai viver. Tô com lava. Tô com lava. Tô com lava. Calma, calma, calma. Segura. Só respira. Você vai sobreviver. Aí tem um cara aí do seu lado, Lipão. Velho, eu tô com um de vida. Tô com um de vida. Ele tá subindo. Ele tá subindo ainda. Ele tá subindo ainda. Ele tá na lava ali do outro lado. Tá na lava ali do outro lado. Ele tá subindo. Vai subindo. Sobe também. Sobe também. Porque se você não subir, você vai morrer. Beleza. Só tem vocês dois. Só tem vocês dois. Só nós dois? Só vocês dois. Pode quebrar isso aí. Ele tá subindo... Ele tá subindo o quê? Ele caiu na lava também. Ele tá subindo do seu lado, Lipão. Tá vendo? Vai lá, vai, Lipão. Vai, Lipão. Quebra ele, Lipão. Mata ele, Lipão. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Matei. Matei. Não. Não. Como que eu não venci? Não. Como que eu não venci, Pedro? Ah, não, Lipão. Mas essa foi muito épica. Caraca que épica. Valeu pelo encerramento. Vai. Valeu pelo encerramento aí, velho. Caramba, eu matei duas pessoas em seguidas. Aí eu... No finalzinho eu matei mais essa daqui, velho. Que top. Velho, eu tô muito arrependido de não ter ganhado. Mas fiquei no pódio. Valeu, hein? Galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estrelar aqui embaixo os joinhas. Valeu aí, Pedro. Valeu, valeu, galera. Valeu. Passe lá no canal do Pedro também, gente. E é isso daí, beleza? Na impressão do Lipão. Até o próximo vídeo. E fui, galera. Nois.